Contam que o vento forte erguia tudo que se move do chão naquele 18 de agosto em que cheguei. Eu fui a quarta de cinco filhos da dona Ana Lúcia e do professor Alfredo. Prefiro frio ao calor. Já tive cabelo vermelho, rosa e até uma banda de rock. Tenho versos rabiscados em minha pele e tantos outros carrego no coração. Música, cultura, sempre a arte e a inspiração. Adoro ir na feira orgânica e sou louca por doces de ovos. Sou mãe da Laura, madrasta do Gui, frutos do meu amor com o Duca, meu ídolo da adolescência. A maternidade revolucionou minha vida, reformulou minha trajetória e minha militância. Eu quis ser jornalista, quando criança, para denunciar as desigualdades que eu via desde sempre. Mas vocês sabem, foi na política que eu vi maneira de mudar a realidade das pessoas. Do movimento estudantil ao mestrado em políticas públicas, de vereadora mais jovem e bem votada da cidade a deputada federal mais votada do país. Lei dos estágios, estatutos da juventude, vale cultura, luta na comissão de direitos humanos, as duas eleições da prefeitura de Porto Alegre que eu concorri e perdi. Voltar à Câmara e o reconhecimento da população nas indicações como melhor deputada. O reconhecimento dos colegas parlamentares, que me fizeram líder da bancada gaúcha. Tudo valeu a pena, mas a saudade mata gente, morena. Eu sempre dizia para minha avó, voltei para Porto Alegre, meu canto no mundo. Me elegi deputada estadual, fui candidata a vice-presidência do nosso país, rodei o Brasil com a Laura ao meu lado. Recebi olhares tortos por estar ali com uma criança, mas fui imensamente acolhida por outras mulheres. Fui o maior alvo de notícias falsas das eleições. Disso, nasceu o Instituto de Combate às Redes de Ódio e Fake News. Nasceram também os três livros que escrevi. Felicidade para mim é estar onde se quer, ao lado de quem se ama. E eu estou bem aqui de novo. Muita coisa mudou nesses anos todos, mas uma segue igual. Eu não me conformo com injustiça e com desigualdade. Quando soprar as velas logo mais, nos meus 39 anos, meu pedido será um só. Ter a oportunidade de viver num país feliz para todas e para todos. Até aqui, sobre a vida, só posso agradecer. Muito obrigada. 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 Obrigada.